Fala pra Zucada de Plantunes! Beleza? Como é que vocês estão? Bom, chega chegando, solta o dedo no like, se inscreve no canal pra ficar muito legal. Galera, hoje eu tô aqui no leilão e hoje eu vou mostrar pra vocês um carro e vou mostrar pra vocês o porquê que esse carro tá aqui no leilão. Eu vou contar pra vocês uma das grandes maravilhas dos leilões aqui nos Estados Unidos. Pra você que tá chegando de paraquedas aqui no canal Brazucando, meu nome é Rodrigo Lopes, eu moro aqui no estado de New Jersey há 22 anos, tenho loja de carros, compro e vendo veículos e eu tenho loja de veículos aqui. O que que acontece? Leilão de carro aqui nos Estados Unidos é totalmente diferente de leilão de carros no Brasil. Eu acho que isso até agora tá começando a mudar um pouco, inclusive eu acredito que o Mannheim, que essa linha de leilões que eu tô já está no Brasil, acho que eles vão começar... Não tem um barulhado caramba aqui. Do mesmo jeito que eu posso comprar carros no leilão, eu posso vender carros no leilão. E hoje eu trouxe um carro pra vender no leilão. Rodrigo, por que que você levou o carro pra vender no leilão? O carro tem problema? Não. Eu trouxe o carro pra vender no leilão porque ele não é um carro que eu vendo ele muito lá na minha loja. E nós estamos hoje passando por um dos momentos onde que a gasolina tá mais cara. Então definitivamente, esse carro que tem um consumo alto, não é um carro que eu costumo vender bem lá na loja, que é o Challenger. Eu peguei esse carro numa troca, tá aí ó, motor 5.7 litros V8, motor reme, puta de um motor. Porém, não é um carro que ele tem uma saída muito grande lá na loja. E eu tenho um agravante. Aqui neva muito, faz muito frio. Agora tá no verão. Se Deus me livre e guarde esse carro agarrar e não vender, tô ferrado com ele. Então tá aí ó, é um carro assim como o Mustang que eu gosto de comprar mais sobre encomenda. E eu não tenho alguém procurando por um carro desse agora, tá vendo? Esse aqui é o RT ó. Eu não tenho um cliente nesse exato momento buscando um carro desse. Sabe o que que é o interessante? Esse carrinho tem o mesmo motor desse carrão aqui ó, que é a Ram que eu vendi pro Cabeça Branca. Você quer mais prevenido aí? Hã? Mostra ó. Vou fazer vídeo review do carro que eu vendi pro Rafael pra vocês, viu? Ó, Roda Zero 22, ó. Aí ó. Mas vamos voltar aqui. Então, peguei esse carro na troca. Ele é um motor Remy 345. Não tem bancos de couro, tá? Coloquei o número da minha loja aqui. Pedi número no leilão. E trouxe o carro pra vender. Não tem luz acesa no painel. Nada. Entendeu? Eu vou fechar aqui e vou botar o cinto pra vocês verem. Ó, vou botar o cinto. Vocês veem que a luzinha ali do cinto vai apagar, ó. Apagou. Tá com 97 mil milhas. Perfeitas condições. Ó, que bonitão. Epa, o carro do cara ali tá bonito. Né, não? Na realidade, esse ali é um cara que tá levando um carro que foi vendido aqui, ó. Pra cegonha, ó. Vendo lá? Então, tá aí, ó. Não tem problemas. Vim nele andando. Olha, o Challenger. Vim nele pro leilão andando. Olha lá, o cara vai botar o carro. Esse carro, esse Charger Daytona foi vendido aqui. E agora, lá, a mini cegonha vai levar ele. Então, da mesma forma que a gente pode comprar, a gente pode vender. E não significa que o carro tem problemas. Ó, acelerar o bicho pra vocês verem, ó. Motor tá em perfeitas condições. Como que funciona? Eu pedi um número, trouxe o carro e vou anunciar ele green light. Significa que eu estou anunciando aqui no leilão com garantia. Eu, vendedor, garanto pro comprador que esse carro tá bom. Anunciando assim, green light, a possibilidade de venda mais alta no valor cresce muito. Porque o comprador tem um respaldo do leilão que eu tô falando a verdade. Depois da venda, o comprador pode pagar uma taxa essa, que se chama Post-Sell Inspection, pra averiguar se realmente o carro está bom. Porque, como eu anunciei que ele tá bom, ele vai pagar uma taxa essa. Não agirou tanto de dinheiro que o leilão faz. O leilão faz dinheiro na comissão de cada um, pra passar o carro na linha, do Post-Sell, e assim vai várias outras taxas. Conclusão da história, uma vez que passou no Post-Sell, o cara leva o carro. Eu já deixei o título, que é o recibo de compra e venda. E aí o leilão me paga o veículo. Simples assim, sensacional. Eles ainda vão fazer um negócio aqui que eu paguei também pra fazer, que se chama o CR, que é o Condition Report. Esse Condition Report, a condição do carro, ela é feita por um funcionário do leilão, que vai avaliar o meu veículo de 1 a 5. Quanto maior essa avaliação, associado ao Greenlight, que o carro é garantizado, maior as chances de eu ter um maior valor por esse carro. Esse carro aqui no leilão, galera, ele é 2014, 96 mil milhas. Ele vai dar aí a faixa de 16 mil e 500 dólares, 17 mil dólares, nos tempos que nós estamos vivendo hoje, que as coisas estão mais caras. Eu já fiz uma pré-avaliação dos últimos que foram vendidos aqui, como esse, e foi o valor que deu. Como esse valor é o valor que eu peguei ele na troca, esse carro, você pode pedir nele até 19 mil, 20 mil dólares um carro desse aqui hoje. O estado de conservação que esse carro tá, aceita. A tabela desse carro é 19,900 e pouco. Pode pedir até 19,500, 19,900 esse carro hoje. Mas eu prefiro vir aqui, vender ele pelo preço que me satisfaz, que eu já fiz o negócio, já ganhei na troca, me livrar dele, pegar esse dinheiro e comprar outro carro, que eu vou ter um giro mais rápido. Então, não é porque eu estou vendendo ele no leilão, que ele vai ter o chassi marcado, que ele vai ter uma história ruim, que a próxima pessoa, não sei o quê. Não. Leilão de carro nos Estados Unidos é apenas um lugar onde a gente compra veículos. Não tem nada de errado com isso. E não sou eu que compro. Todas as lojas de carros nos Estados Unidos compram carros nos leilões. A conotação leilão aqui, totalmente diferente da conotação leilão no Brasil. Na grande maioria das vezes, é, ah, o carro salvado, ah, é carro isso. Esses leilões que eu trabalho, eu trabalho apenas com mercadoria de qualidade. Outro dia o cara, ah, isso aí é igual o Copart. Não, 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 não é igual o Copart, é diferente. O Copart está no Brasil, tem carros incríveis lá, tem carros com poucos problemas e com muitos. E você pode comprar os carros, até o público mesmo pode. Aqui também tem a Copart. Mas, eu nunca comprei sequer um carro na Copart. Eu só gosto de comprar carros clean title. São carros que nunca tiveram sinistro. Carros que nunca tiveram perca total. Nunca foram dados perca total pelo banco. E assim é mais fácil de eu financiar, porque tem financeiras que não gostam de financiar esses carros salvados. Os meus carros são cleans, todos cleans, todos belezinhas. E aí, do mesmo jeito que eu compro, eu vendo aqui no leilão. Lindão, né? Mas, não tenho dó nenhuma de vendê-lo aqui. Carros, para mim, são mercadorias. Eu não me apaixono por carro nenhum. Mesmo porque, se eu me apaixonar, eu não ganho dinheiro. E eu estou nesse negócio. Para fazer dinheiro, assim como qualquer pessoa que abre um negócio, é para ganhar dinheiro. Eu não posso me apaixonar por esses carros. Carros, para mim, são produtos. E eu os trato assim, para que eu não me apegue a eles. E assim fica mais fácil de eu vender. Então, está aí o vídeo hoje mostrando para vocês que eu posso comprar e vender. E uma explicação, mais uma vez, dizendo que leilão de carro aqui... Ah, não tem um carro aí na... recém-chegado. Ah, eu queria comprar um carro, mas eu não queria carro de leilão. Ah, mas por quê? Aí eu fui ver por quê. Porque no Brasil, se não me engano, no histórico do carro, quando ele é de leilão, tem uma conotação má, né? Pelo que eu vi. Eu estou fora do Brasil há muito tempo. Estou falando baseado no que o cara me falou. Ah, porque carro de leilão... Eu notei uma resistência muito grande, porque ele tinha chegado do Brasil há pouco tempo e não sabia a diferença de leilões daqui para os Estados Unidos. Lembrando sempre que tem leilão, sim, de carro batido aqui. Tem leilão, sim, de carro salvado. Mas não é os leilões que eu gosto de trabalhar. Quem conhece o meu canal pode ver os milhares de vídeos que eu tenho. Milhares, não. Centenas. Tem 700 vídeos aqui. Eu mostro para vocês, todos, com muito prazer e carinho para mostrar para você que aqui as coisas são diferentes. Brito, vou ficar daqui e vocês daí. Vou levar o carro lá para a linha. Vou deixar lá para vocês verem. Eu já tirei a minha placa. Eu vim andando no carro. A minha placa está aqui, ó. Ó. Cadê a minha placa, Fala? Está ali a minha placa. Ai, ai. Tem música. Tem música? Eu não posso. A Fala está igual criança. Ó. Vamos lá. Automático. Vou levar o carro. Vou deixar na linha. Como eu já pedi o número e já botei o número da minha loja ali, é só deixar ali e ir embora. Ó. Aqui, ó. Só deixa o carro aqui, ó. Puff. Rê. Onde? Aqui, todo o caminho? Aqui. Ó. Ó o quê? O cara mandou deixar o carro aqui, ó. Pronto. Deixei aqui, ó. Desliguei o carro. Ó. Vou botar aqui. Desliguei o carro. Deixei a chave aqui. Peguei meu café. Vazei. Já vai vir aqui para... Oi, como você está, senhor? Bom. Já vai botar aqui, ó. Está vendo? O número da minha loja é esse aqui, ó. Brasileiro. Brasileiro. Brasileiro também? Sou. Da onde? Eu sou do Paraná, mas eu morava em São Paulo antes de viver. Eu tenho um canal no YouTube chamado Brasucando. Eu tenho loja de carros aqui há muitos anos, né? E aí eu desmistifico leilão daqui para o leilão do Brasil, que é uma resistência muito grande do pessoal do Brasil, né? Sim. Prazer. Qual o seu nome? Leandro. Leandro, prazer, viu? Prazer. Obrigado. Rodrigo. Rodrigo. Meu canal... Você, pelo jeito, é mineiro. Sou, cara. Quando eu vim para cá, nós éramos muitos. Hoje eu vejo muitas pessoas de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul. Eu tenho visto muitas outras pessoas de outras partes do país que eu não via antes. Antes era só nós. É. Você não chegava e falava... De onde você é? Juiz de fora. Não. Falava de qual bairro de Valadares que você era. Governador Valadares. Eu vi uma reportagem há muito tempo atrás na televisão sobre o governador Valadares... Governador Valadares. Governador Valadares. É. O pessoal estava vindo para cá. Hoje é totalmente diferente. Então, lá em Massachusetts eu ainda vejo uma incidência maior. Mas, cara, prazer em te falar com vocês. Vamos ver se esse bichão vende aí. Se não vender... Vai vender assim. Vai vender. Ah. Vai vender. O preço que eu estou deixando aí também, ele é bem compatível. A coisa está louca. Está louca. Eu vi lá no site do Menhae que esses caras estão andando 17, 17,5... Entre 16,5 e 17,5. Então, deixa torrar. Deixa arder. Um abraço, fio. Outro. Tchau. Você também. Aí, vim. Vocês viram que... Vou pegar aqui. Deixa eu botar meu café aqui. Vocês viram que tem um brasileiro trabalhando aqui no leilão. Sensacional. E... Legal, né? Um primeiro brasileiro que eu vejo trabalhando aqui. E o que eu falei pra eles é verdade. Olha o caminhãozão. Vou mostrar pra vocês aí. O que eu falei pra eles é verdade. Naquela época, a gente tinha muito mais... Tinha muito mais mineiros vindo pra cá do que hoje. É muito mais. Principalmente pra essa área aqui. Hoje eu vejo muita gente de São Paulo, Acre, Manaus. Cara, gente de todo lugar. E antigamente era muito mais mineiros. Olha lá. É legal encontrar ali com... Acho que é Leandro, né? Leandro, não sei. Leandro. Agora, embora pra loja. Deixar vocês aí. Espero que vocês gostem do vídeo. Fiz com muito carinho pra vocês. Deixar no carrão aí. Aí eu posso acompanhar o leilão do carro online. Posso ver as pessoas que estão apostando no meu carro online. Pera. Minha carteira tá aí, tá, né? Põe pra mim. E aí, online mesmo, eu posso ver as ofertas que estão dando no carro. Ô, o meu AirPod tá aí? A caixinha do AirPod? Não. Você trouxe? Olha aí. Voltar lá no carro. Tinha esquecido o meu Apple AirPod. E aí... Aí, ó. Achei ele. E voltei lá pra poder pegar. Entreti conversando com o rapaz. E aí voltei lá agora e peguei. Ai, ai. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado, viu? Agora eu ia embora pra loja. O caminhonete do Rafael tá bonito, hein? Olha aí. Olha só a caminhonete do Rafael. É uma Ram 1500 Larame Longhorn. Olha que lindona. Configuração branca, pérola. Com interior marrom. Roda 022. Full LED. O carro tá sensacional. Vou fazer o vídeo review desse carro pra vocês. Ele que tinha comprado uma BMW antes com a gente. E agora... Comprou esta maravilha. Você botou o iPad ali atrás do seu filho? Botei, claro. Tô. Que legal, hein? Olha só. O menorzinho que tem. Ah, não é maior. Deixa você ser bom, Rafael. Aí, galera. Olha o acabamento do carro do Rafael. Que lindo. Ó. Vou fazer vídeo pra vocês, beleza? Galera, descendo aqui. Vou fazer o vídeo review dessa caranga pra vocês hoje. Olha aí, ó. Longhorn. Lindona, né? Obrigado por vocês estarem aqui acompanhando os vídeos. Voltei para ficar porque aqui é o meu lugar. Copyright. Corre lá. Inscreve. Segue. Solta o dedo no like. Vai ficar muito legal. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri